Nós estamos aqui com o sargento Adriano que fala desse homicídio. A vítima foi socorrida ainda por vida, porém não resistiu. Portanto, essa solicitação que a gente teve aqui na 87ª, com esse rapaz que foi alvo de disparos de armas de fogo no bairro Serra Negra, chegando ao local, nós nos deparamos com a vítima caída em decúbito ventral, inconsciente, e de imediato a nossa guarnição já efetou os primeiros socorros, e a conduzimos até o pronto-socorro para que fosse feita uma avaliação médica. Com os dados da vítima e na avaliação dos governos, a vítima apresentava... A vítima tinha aproximadamente uns 18 anos e, numa situação mais grave, segundo os médicos, ela apresentou seis disparos de armas de fogo, duas na região toráxica, duas lombar e duas no membros superiores, direita e esquerda. E ela estava viva ainda quando foi socorrida? É, a pulsação estava bem branda, sabe, e depois foi atestado o óculos da vítima.